Olá galera do xadrez, cortei chés no tabuleiro, eu quero mostrar pra vocês uma partida simplesmente épica Por que? De um lado está Paul Morphy, o jogador que nunca perdeu um match pra ninguém, tá? Ele nunca perdeu E contra um outro jogador fortíssimo da Europa, o Adolf Andersen, um alemão, fortíssimo também Ganhador de muitos torneios, mas que nunca chegou a ganhar do Paul Morphy em um match, né? Já ganhou partidas, tá? Mas match não, o Paul Morphy é invicto em matches mesmo, tá? E essa partida foi sensacional, tá? E vamos lá, se você não está inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Você acompanha os próximos vídeos também com partidas interessantes, assim que nem esta, tá? E vamos lá, então, o Paul Morphy está de brancas e o Andersen de pretas O Morphy que saiu com E4, E5 e F4, gambito do rei, né? E o Andersen aceitou o gambito do rei, que tomou o peão Cavalo F3, pra não deixar vir a dama aqui, né? G5 A ideia desse G5 é já vir e cutucar o cavalo aqui no próximo lance Aí as brancas jogam H4 E as pretas jogaram mesmo Querendo atacar o cavalo Aí o cavalo sai Agora o cavalo do Paul Morphy está atacando aqui G4, né? E as pretas jogam cavalo F6 Protegendo esse cavalo Mas pode ser tomado, porque tem dama e cavalo, né? E aí o Paul Morphy toma o cavalo O Andersen, ao invés de tomar o cavalo e fazer uma troca Ele preferiu pegar esse peão aqui na frente do rei O E4, né? Bom, vamos ver o que vai acontecer Aí D3, cutucando o cavalo Cavalo G3 Olha que interessante O Andersen é um jogador fortíssimo, né? Já botou aqui o cavalo aqui pra dar um garfo no bispo e na torre, né? E o Paul Morphy jogou bispo toma o F4 Falou, não, deixa eu tomar E esse lance é o lance recomendado pelo computador, tá? O lance do Paul Morphy O Morphy já jogava que nem um computador naquela época E vamos lá Aí o Andersen tomou a torre, né? Agora essa torre, o cavalo, tá sem saída, né? O bispo tá atacando aqui O rei tá controlando aqui Então o cavalo não tem mais saída Bom, mas já tomou a torre, né? Então é E2, cheque E agora? Agora aqui é o seguinte, né? Se o Andersen tomar de bispo Proteger de bispo Tem mate em dois lances, ó Cavalo F6, cheque O bispo não vai poder tomar esse cavalo, né? Porque tá cravado O rei vai ter que se mexer Rei F8 E bispo H6 Cheque mate Até eu já pus esse tipo de jogadinha Em muitas partidas aqui no meu canal, né? Então, o Andersen aqui não é bombo nem nada Não jogou esse lance, não Veio com a dama pra proteger o mate Ok E o Paul Morph, então, faz cavalo F6 Olha só Dando cheque Agora o rei vai ter que se mexer de novo, né? Porque a dama não pode tomar o cavalo E agora? Agora tem essa jogada aqui muito interessante Bispo toma Peão em C7 Qual é a ideia do Morph? Dá um duplo de cavalo E o rei é obrigado a tomar o bispo mesmo E vai tomar um duplo de cavalo Então, agora o Morph vai ganhar essa dama, né? Trocou Trocou, né? E agora O computador Tá falando Que tá engolado ainda, tá? Tá engolada a situação, tá? Tá engolado E... Tem muito mais materiais pretos, né? Mas tá engolado por causa da posição, tá? Então, vamos ver o que acontece agora Dama G4 Protegendo esse peão aqui Pra não levar pro cheque do bispo, né? E preparando alguma coisa ainda Vamos lá E o Anderson joga D6 Cutucando a dama, né? Né? Com o bispo E agora? Dama F4 Mantendo a proteção aqui Não deixando o cavalo sair E ainda atacando esse peãozinho Aí a torre vai lá G8 E a dama Toma o peão em F7 Ok E o bispo Então, agora que tá liberado ali Vai lá e toma o peão em H4 Ok, cheque Aí o rei vai pra D2 Né? Torre E8 Né? A ideia é Colocar a torre nessa coluna aberta Pra restringir o rei, né? Nessa coluna E E cavalo A3 É Você pode tá perguntando Poxa, por que que ele não jogou Cavalo C3, né? Acontece o seguinte, né? Analisando melhor aqui Ó Se jogasse cavalo C3 As pretas escolhiam jogar Bispo G5, cheque Aí o rei ia ter que vir pra D1 Cavalo G3 Aí o cavalo já ia escapar, né? Ainda ia cutucar esse bispo também Né? E depois, sei lá De bispo E2 E tal A vantagem das pretas Seria a delas agora Tá? Agora a vantagem seria das pretas Tá? Com esses lances todos Então por isso que o Paul Morph não jogou o cavalo C3 Como Jogou o cavalo A3 E vamos ver a sequência Aí as pretas jogam o cavalo A6 Desenvolvendo também E agora aqui Jogada do Paul Morph, né? Atacando o bispo e cavalo ao mesmo tempo Vai dar pra salvar uma peça só, né? E aí o Anderson escolhe salvar o bispo Bispo F6, tá? O Anderson prefere jogar o bispo em F6 Olha a ideia do Anderson Ah, se você toma o meu cavalo aqui Eu vou aqui e dou um duplo, né? E recupera o cavalo de novo, né? Mas vamos ver o que acontece Ele estava jogando contra o gênio Paul Morph, né? Então o que aconteceu? Você acha que vai dar pra Pra Proteger as duas peças? Cavalo e torre? Dá Paul Morph consegue Olha que lance brilhante do Paul Morph, ó Dama H4, cheque O rei Vai pra D7 Por que ele foi pra D7? Olha Se ele não tivesse jogado D7 Vamos supor que ele jogasse torre E7 Aí as brancas iam lá O Morph ia com torre E1, né? Agora cravou a torre Bispo E5 Fechando aqui E D4, né? Ganhava o Bispo, né? E depois o jogo também, né? Porque ia ficar com essa torre aqui Com a dama Ia dar um cheque aqui também Então ele não jogou a torre E7 E também Quer dizer, ele não jogou A torre E7 pra cobrir o cheque, né? E também não jogou o rei em C7 Que ia dar a mesma situação Cavalo B5, cheque Ele podia ir pra B8 E aí Torre B1 Já livrou de novo Já livrou de novo a torre aqui E o cavalo E agora Ia ter um ataque arrasador aqui O cavalo ia vir pra cá Ia estar perdido de novo A vantagem é das brancas de novo Do bom Morph Então o Anderson é muito inteligente mesmo Jogou o rei em D7 Tá bom Mas olha a jogada Torre B1 E aí? Bom, será que salvou o Bispo? Não, né? Então aí as brancas vão lá As pretas tomam o cavalo, né? Em A3 E agora? Dama A4 É cheque e recupera o Bispo E nessa posição O Anderson Simplesmente abandonou a partida Não tem mais jeito Né? Porque agora O rei tá no centro Dama E torre e bispo Contra duas torres Bispo e cavalo Ia dar a Morph mesmo Então ele abandonou a partida Uma partida genial Do único mestre de xadrez Paul Morph Que nunca perdeu um match em sua vida Espero que vocês tenham gostado dessa partida Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Valeu!